Música O grito das embaixadoras Avanorar Tu fala mal de mim, trabalha os amigos meus Tu fica aí com os pedros, não tá que todo meu Tu fica aí com os pedros, não tá que todo meu Nós temos um ponto final, mas o fim não recebe igual você me faz Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Você não serve o mundo Se pra você eu sou Termina comigo A gente abominado que já tava tudo errado e que não tava mal Nós temos um ponto final, mas o fim não recebe igual você me faz A gente tá enganando o quê? A gente tá enganando o quê? Música 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 Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero mexer, eu quero mexer Bota a mão pra silêncio do cara Eu consigo você na outra casa Dançar, mudar, adeus, não vai dar Eu pratico tão fácil, não vai dar E eu digo em suas mãos É você pra mexer, eu quero mexer Eu quero mexer, eu quero mexer Eu te faço muito bom Eu te faço muito bom Eu teco, eu teco, eu vou mexer Eu teco, eu quero mexer Eu beijer Eu quero mexer Dica Eu quero mexer E depois, eu não pensava que concorda, eu não sei se eu, que hoje é louco Trabalho de mim, trabalho de amigo meu, caramba de mim, trabalho de amigo meu Fica encuspindo no prato que tudo meu, fica encuspindo no prato que tudo meu Fica encuspindo no prato que tudo meu, fica encuspindo no prato que tudo meu Fica encuspindo no prato que tudo meu, fica encuspindo no prato que tudo meu Fica encuspindo no prato que tudo meu, puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem encuspindo no prato que tudo meu Fica encuspindo no prato que tudo meu, fica encuspindo no prato que tudo meu Fica encuspindo no prato que tudo meu, fica encuspindo no prato que tudo meu Fica encuspindo no prato que tudo meu, faz um lado embaixador É muito bom! Gustavo Lima Gustavo Lima e você Gustavo Lima Bolta a mão de ela para cima Um paixão, não! Perichinho! Vou puxar meu cabelo Tira minha roupa Aquele que não Perichinho! Vou puxar meu cabelo Tira minha roupa Faz meu gostosinho Daquele que não Pra esse lado, bota um braço e não vai! Tu fala mal de mim Pra vários amigos meus Tu fica aí cuspido Pra que todo meu Tu fala mal de mim Pra vários amigos meus Tu fica aí cuspido Pra que todo meu Faz um lado embaixador Tchau! O que é isso? Pra que todo meu Porque o mundo